Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a gente já havia falado sobre esse assunto em um outro momento, em uma outra disciplina, mas como ele é um assunto que importa a gente saber, importa a gente saber a origem das coisas que hoje a gente usa e qual é a influência da natureza nessas coisas, então a gente está voltando a esse assunto, só que agora em ciências, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre os calendários em diferentes culturas. Por que surgiu a necessidade? Por que os calendários foram criados? Por causa da necessidade que os homens tinham, que nós temos. Nós temos uma necessidade, nós precisamos organizar o tempo e registrar a evolução das coisas. Então, assim como de comemorar datas fixas, a gente tem necessidade de comemorar datas. Então, devido a essas necessidades e outras, surgiu a ideia de desenvolver um método, uma forma de contar o tempo. Foi aí que começou a história do calendário. Segundo especialistas, isso se deu com os povos sumérios da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que é terra entre rios, no meio de dois rios. Aproximadamente em 2700 a.C. Nessa época, o calendário era formado por 12 meses lunares, que tinham entre 29 e 30 dias. Cada mês tinha entre 29 e 30 dias. Dava um total, o ano desses meses dava um total de 354 dias. Quase um ano normal da gente, quase um ano de novo, que a gente vive hoje. Então, esse calendário não coincidia com o calendário solar, que é composto por 365 dias. Aí, de suma importância nos dias de hoje, os calendários, eles ajudam a gente a organizar não só a nossa rotina, mas também as datas religiosas, outros fatores importantes também. Mas foram muitas as evoluções até a gente chegar ao calendário que a gente está usando hoje no Brasil. Que é esse formato que eu estou mostrando aqui, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, esse é que é o calendário solar, também chamado de calendário egípcio. E como as lunações são curtas, era mais fácil observar o ciclo lunado que o ciclo solar. E foi por isso que o calendário solar foi mais difícil de ser constituído, entendido e estudado. Ele foi mais difícil de ser feito, de ser entendido e de ser estudado, porque o ciclo do sol é diferente do ciclo da lua. Da lua, ele é mais visível. Toda semana, a lua muda de aparência. As fases, cada fase da lua dura uma semana. E num mês, a gente tem quatro fases. E isso facilitou a contagem do tempo para poder formar o calendário. Então, esse aqui é o calendário solar, egípcio, né? Então, criado pelos egípcios, o calendário solar se apresentava com 12 meses, cada mês com 30 dias. Só que, além desses 30 dias, desses meses de 30 dias, tinha mais 5 dias no final do ano. Aí dava um total de 365 dias. E os meses, eles eram divididos em três estações. Três estações apenas, que eram comuns, né? Comuns ao seguir... Seguimos hoje, além da inundação. Então, depois desse calendário solar, veio o calendário juliano, né? E eu vou explicar para vocês por que juliano. No ano de 46 a.C., Júlio César, nono, Caius Júlio César, né? A gente chama de Júlio César, mas lá era Caius Júlio César. Orientado pelo astrônomo Alexandrino Sosígenes, né? 90 a.C., ele reformou o calendário romano, né? Para uniformizar os calendários diferentes, usados pelos territórios ocupados pelos romanos. Quer dizer, ele criou uma lei, né? Como se ele tivesse feito uma lei, né? Ele deu uma ordem de que todos os calendários dos lugares que fossem ocupados pelos romanos fossem o mesmo modelo. Existe só um modelo. E foi justamente esse, né? Que foi chamado de Juliano por causa de Júlio César. Então, ele introduziu o calendário juliano, né? De 12 meses, onde a cada 3 anos, de 365 dias, seguia outros de 366. É parecido com o ano bissexto, né? O ano bissexto da gente, só que é de 4 em 4 anos. Assim, o ano juliano tem, em média, 365, 25 dias. Então, assim, depois do calendário juliano, né? Veio o gregoriano. O calendário gregoriano, também conhecido como cristão. Então, também conhecido pelo nome de calendário gregoriano, o calendário cristão é o que se segue atualmente no Brasil. E em muitas localidades do mundo. O monge Dionísio, da Roma do século VI, foi quem criou esse calendário. Iniciava na contagem por um acontecimento de grande valor. Com isso, Dionísio cristão considerou que o ano 1 seria o ano de nascimento de Jesus Cristo. Esse calendário, ele é baseado em Jesus, certo? Então, somente no ano de 1582, né? Esse calendário, ele se tornou oficial pelas mãos do Papa Gregório XIII, certo? Que também teve seu nome usado para referência do calendário. Como o Papa Gregório XIII oficializou esse calendário, né? Então, ele ficou conhecido não só como calendário cristão, mas antes, ele era conhecido como calendário gregoriano. Ele é o mais comum. Esse calendário, ele foi uma adaptação, né? E ele foi uma evolução que teve como base os calendários romanos. Rômulo foi quem desenvolveu o primeiro calendário romano, né? Que continha 304 dias, que eram divididos em 10 meses. Pompílio, também romano, desenvolveu depois, né? Um calendário com 12 meses. Sendo que tinham 29 ou 31 dias. É como o nosso, né? Baseando-se na crença de que números pares davam azar. Como faltavam nessa situação 10, 25 dias para terminar o ano solar, né? Que era 365 dias. Foi criado um novo mês, denominado Mercedonius. Adicionado a cada 4 anos ao fim do calendário. Completando assim os dias faltantes. Quer dizer, cada 4 anos, né? Esse calendário tinha um mês a mais. Aí, esse mês tinha menos dias, né? E ele servia só para completar o ano solar, certo? A cada 4 anos. Então, esse aqui é o calendário cristão, também chamado de gregoriano. É o que a gente usa hoje. Aí, gente, além desses 3 calendários que eu trouxe para vocês, que são os que estão no livro de vocês, né? A gente também tem outros, ó. Não vou mostrar todos, não, né? Porque existem, em média, no mundo, 40 calendários diferentes. Eu trouxe só alguns. Então, os maias... Esse aqui é o calendário maia. Ele é confundido com o calendário asteca. O asteca é aquele que tem um desenho de um sol, né? Aquele ali é asteca. Esse aqui é o calendário maia, certo? Então, os maias, né? Eles, na sua cultura, eles contam com dois calendários originários de aproximadamente... Segundo estudiosos, 550... 550, né? Do ano 550 antes de Cristo. O Raab é o calendário civil formado por 365 dias, que são divididos em 18 meses. Para o nosso calendário, 18 meses é um ano e meio. É exatamente um ano e meio, né? Mas o ano dos maias tem 18 meses. E cada mês tem 20 dias, né? Cada mês com 20 dias. Os cinco dias que sobraram nessas contas não pertencem a nenhum mês. Também possuem o Zolkin, que é um calendário sagrado e conta com 260 dias em três grupos de meses, né? São dois calendários. Então, a gente também tem o calendário chinês, né? Vocês vão ver exatamente essa imagem no livro de vocês. A China é um dos países que usa o calendário diferenciado. É um calendário diferente do gregoriano, né? Ele se trata de um calendário lunisolar, que ele se baseia no Sol e na Lua, certo? De forma que o nome dele indica... Como o nome indica, como o nome dele está dizendo, ele considera o ciclo lunar e o ciclo solar, unidos. Ao mesmo tempo, né? Ele tem ciclos de 12 anos, que se iniciam em fevereiro, o ano novo chinês. O calendário tem seu horóscopo dividido de forma diferente, né? Sendo relacionados ao ano de nascimento e não aos meses, como estamos acostumados no Ocidente. Aqui, o nosso calendário, ele tem um ano com uma certa quantidade de meses, né? No calendário chinês é diferente, eles não têm esse negócio de meses, né? Eles têm o ano e cada parte dessa aqui, ó, corresponde a um ano, certo? Então, esse calendário aqui, ele conta 12 anos, né? Aí tem o ano, o ano do macaco, né? O ano do dragão, o ano do rato, né? E, então, o calendário chinês, ele é contado de um jeito diferente. E esse aqui é o horóscopo chinês, certo? Cada ano é um animal. Então, os animais, eles se repetem a cada cinco anos, né? Sendo eles o rato, como eu falei, né? É o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cão e o porco. Como vocês podem ver aqui, ó, né? Eles estão todos ilustrados aqui, né? A gente também tem o calendário islâmico, né? E o calendário islâmico, ele é lunar, né? Até o símbolo dele aqui já está indicando pra gente, ele é um calendário lunar. E ele pode ser referido também pelo nome de egírico, né? Isso, né, está fazendo referência à fuga de Maomé pra Medina. Ficou conhecido como Égira. O nome dessa fuga, quando Maomé fugiu pra Medina, o nome dessa fuga dele pra lá, né, ficou conhecida como Égira. Por isso que esse calendário pode ser chamado de Egírico, né? Considerado ainda esse o primeiro ano da era muçulmana. Nesse calendário, né, nós temos 354 dias. Eles são divididos em 12 meses, que contém 29 ou 30 dias, parecido com os meses do calendário gregoriano. E a gente tem também, gente, o calendário judaico. Esses meses aqui, inclusive, a gente pode encontrar, né, dentro dos salmos, na Bíblia, né? A gente encontra esses meses aqui, né? Então, diferente do calendário gregoriano, ele é baseado no movimento da lua, né? Onde cada mês se inicia com a lua nova. Quando é possível visualizar o primeiro reflexo de luz sobre a superfície lunar? A lua nova é aquela fase em que ela não aparece no céu, geralmente ela não aparece, né? Então, o calendário judaico, ele é baseado, né, começando o mês na lua nova. Aí, quando a lua tá nova, né, que começa o mês e aí depois começam a aparecer as primeiras luzinhas. Antigamente, o calendário, ele era determinado simplesmente pela observação. Os judeus, eles começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que pra eles se deu no ano de 370 antes do nascimento de Cristo. Quer dizer, os judeus, eles não consideram Cristo como o Messias. Então, pra eles, o nascimento de Jesus não é importante, não é relevante. Então, eles, a contagem dos anos deles é diferente da nossa, né? Eles estão hoje no ano 5.000 e alguma coisa, certo? Eles passaram do ano 5.000, né? Eles não estão no ano 2021 como nós. O ano que eles estão passa de 5.000, porque eles não basearam a contagem do tempo deles no nascimento de Jesus, como é feito no calendário que a gente usa aqui, o calendário gregoriano. Então, gente, é isso, né? Vocês vão encontrar uma leitura, um conteúdozinho de leitura no livro de vocês, nas páginas 68, 69 e 70. Eu recomendo que você faça essa leitura pra você puder assimilar melhor, assim, a história desses calendários. Não tem todos os calendários que eu trouxe aqui, certo? Mas tem boa parte dele. Pelo menos os mais relevantes tem, os mais importantes. A atividade de vocês vai estar nas páginas 71 e 72, certo? Se empenhe pra realizar, pra que você possa realmente entender a história. É muito importante que a gente conheça a história de tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Então, é bom que você, né, que você possa ter uma boa aprendizagem, que você possa se desempenhar bem pra aprender. E é importante que tudo isso que foi falado, né, seja entendido, que fique claro pra você. Então, né, que você possa ter um ótimo momento de estudo, né, que seja bem proveitoso e que você possa ter uma ótima aprendizagem. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!